Comprei essa toalha de piso na Amazon. Olha, tem as antiderrapantes aqui embaixo. Tá bem grandinha. Bem grande mesmo. Vamos ver se eu consigo achar o link que eu deixo na descrição do vídeo. Ela é cinza. Bacana a toalhinha. Ela é dessa marca aqui, ó. Toalha show, 100% algodão. E o tamanho dela é 45 por 70. Vem seis toalhinhas de piso. Eu escolhi tudo da mesma cor. Agora eu vou mostrar a comprinha que eu fiz na Maravilha do Lar. Eu comprei essa bandeja organizadora. Que eu vou colocar o azeite, o óleo, os temperinhos, né? E ela tem esse tamanho aqui, ó. 29,5 por 14 por 14,5. Ela é bem bonita, ó. E ela não foi cara. Ela foi bem baratinha. Foi 19,99. Peguei esse lixo de pia que eu vou levar pra minha mãe. E... Nossa, ele foi um preço muito bom. 9,99. E ele veda bem. Tinha uns outros lixos lá. É... De 19, de 20 e poucos. E não vedava tão bem assim. Esse lixinho aqui é um bom negócio. Surpreendeu. 9,99. A minha mãe já tem um porta detergente. Desse jeito aqui. Mesma coisinha. Eu peguei esse joguinho de esponja também. Que vem esse anti-risco. E mais duas esponjas de aço. Essa aqui é pra me limpar a pia. E esse... Essa esponja foi 5,99. Peguei esse daqui pra levar pra minha mãe. Esse pano de pia foi 15,99. E vem 52 panos nesse rolo. É muito bom esse rolo. Eu uso aqui em casa. Ele dá pra bastante tempo, viu? Peguei esse rodinho aqui pra minha mãe também. Pra fazer joguinho, né? Com o porta detergente dela preto. Esse lixinho preto. E o rodinho preto. O rodinho foi 4,99. Da Plazútil. Eu peguei também um saco alvojado. Eu gosto dele pra limpar. Por fora do armário. Limpar até o espelho. Ele é muito bom. Gostei. Peguei também... Esse... Seca-salada. Nossa, ele foi um preço muito bom. Esse seca-salada é R$24,99. E ele, ó... Bem grande. Cabe bastante salada. Tá vendo? Deixa eu abrir aqui. Olha. Ele é bem... Bem fácil de utilizar. Deixa eu ver se tem a dimensão dele aqui. Não tem. Mas é muito bacana. Eu achei o preço muito bom. Ele é bem... Bem fácil de utilizar. Eu tenho um outro. Às vezes ele dá uma agarrada. Eu vou levar ele pra minha mãe. Pra usar por enquanto. E é isso. Essas foram as comprinhas. Para o lar do fim de semana.